Bom dia, fantasminhas! Que voz é esta, Jesus? Então, são agora seis e pouco da manhã e eu tenho que sair para trabalhar e estou atrasada. Mas pronto, decidi que o vídeo deste domingo vai ser sobre os looks da semana, que eu costumo postar no Instagram. E esta semana eu decidi que vou ter que usar esta mala. Estão a ver? Esta malunfa aqui, eu comprei, acho muito gira, mas raramente a uso. Esqueçam ali a minha taça de café e o prato das terradas. Foquem-se na mala. Ela é assim, laranja, salmão, azul, castanha, pronto. E como tem este padrão, ela acaba por ser um bocadinho complicada de combinar com tudo, não é? E eu acho que a usei uma ou duas vezes. E ela está no meu armário há imenso tempo. E portanto, eu decidi que esta semana eu vou andar de segunda a sexta com ela. E vai ser isso o desafio, porque eu acho que nada combina e vai ter que combinar, porque eu comprei e portanto vou ter que usar. E hoje é segunda-feira. E este é o meu look-it-choo de segunda-feira. Portanto, esta camisa, uma camisa vestido azul. Este cinto para marcar aqui um bocadinho a cintura. Os meus ténis superstar azuis e brancos. Embora não se consiga notar bem a cor. E pronto, é isto. E agora eu vou trabalhar para não chegar realmente atrasada. E amanhã temos mais. Até amanhã. Bom dia, terça-feira. São seis e pouco da manhã. E eu estou novamente atrasada. Atrasada não, mas tenho que me despachar. E vamos mostrar o look-it de hoje. Eu não sei como pôr isto mais claro. Os vídeos estão a ficar muito escurros. Ontem ficou e hoje também. Mas não sei como pôr isto mais claro. A malinha da praxe, não é? De que falámos? Hoje coloquei um lookzinho mais desportivo. Os meus ténis brancos da Buffalo. Estes lérings azuis. Uma t-shirt oversize. E esta camisa de ganga. E pronto. Acho que ficou bem. E agora vou trabalhar. E amanhã mais. Espero que tenham gostado. De mais um look-it. E vemo-nos amanhã. À mesma hora. Bom dia. Hoje é quarta-feira. Eu não sei como é que é de pôr este... Este... Este imagem mais clara. Eu não consigo. Então acho que este vídeo vai ficar muito porcaria. Porque vai ficar imensamente escuro. E peço desculpa. Mas... Eu quero mostrar-vos... A roupa quando saio. E não quando volto. Toda acabada. Estão a ver? Então... A malunfa. Não é? Da praxe. Depois puse esta camisola castanha. Que eu acho que vai buscar aqui os tons da mala. Umas calças azuis. E os meus ténis da Converse Bordeaux. Não sei se gosto, se não gosto. Ainda estou assim a pensar. Mas pronto. Hoje falharam umas ideias. Nem sei se estava a tapar o microfone. Espero que não. Hoje falharam umas ideias. Não... É o que eu vos digo. Esta mala é muito castradora. Eu nunca sei o que é que é de vestir. Mas pronto. Hoje vai ser assim. E... Acordei com uma alergia terrível. Portanto, desde as três e meia da manhã. Que eu não durmo. São agora seis. E eu vou sair de casa. Pronto. Espero que tenham gostado. De mais este look. E nós vemos-nos amanhã. À mesma hora. Espero eu. Que com uma noite melhor dormida. Pelo menos até mais tarde. Beijinho, fantasminhas. Até amanhã. Bom dia, amores. Mentira. Nem gosto de vocês para vos chamar isto. Então. Hoje é quinta-feira. Eu estou morta. De riada. Estou farta de me levantar a esta hora. Mais uma vez o vídeo continua escuro. Eu prometo que para a próxima eu vou arranjar isto. Mas agora, tipo, não há possibilidade. Está bem. E desde duas uma. Ou eu desisto deste vídeo e arranjo-o para domingo. Ou então nós continuamos. E assumimos que pronto. Que ficou uma merda. Mas que coisa, não é? E então. Temos aqui a nossa malinha da praxe. Eu estou atrasada como sempre. Neste momento são seis e dezesseis. E eu já devia estar, tipo, talvez, a caminho. E ainda tenho que ir pôr os meus bebés no quartinho. Porque hoje eles vão ficar sozinhos algumas horinhas, não é? Os pais estão os dois a trabalhar no mesmo horário. Mas pronto. Então, escolhi esta camisa branca. Preto e branco fica sempre bem, acho eu, não é? Portanto, depois é só aqui a maluva. Escolhi esta camisa branca. Estes calções. Estes calções são aqueles da Zara. Tipo... Tipo, de fato, sei lá. Alfaiataria. Não sei. Pronto. A camisa é assim mais comprida atrás do que a frente. Fica aqui um bocadinho transparente. O setinho é preto, porque sim. E pus os meus superstar bold. E pronto. E é assim que nós estamos. E agora vamos a correr para o trabalho. E amanhã estamos aqui com o nosso último look. Com esta maluva, hein? E vamos lá ver se conseguimos chegar ao fim com o desafio bem sucedido. Portanto, até amanhã, meninos. À mesma hora. Good morning. Hoje é sexta-feira. O último dia desta semana de trabalho. Estou louca pelo fim de semana. A sério. E vi mostrar-vos, então, o último look. Está bem? Antes de entrarmos no fim de semana e termos o que no sofá de manhã à noite. E então, escolhi esta camisola, que é uma camisola de malha fininha. É assim, meio de cola alta. E manga curta. E manga curta. Umas calças azuis de ganga simples. Os superstar bold. E pronto. E a malufa, não é? Que foi o desafio desta semana. Louquinhos com a malufa. É coisa assim mais match. Não, mas não fica mal. Pois não. E portanto, conseguimos. Desafio superado. E pronto. Olha, espero que tenham gostado deste vídeo. Está bem. Vamos encerrá-lo por aqui. No próximo domingo vai haver mais. Não sei de quê, mas já fiz algumas cabrinhas nas salas. Por isso, se quiserem ver, deixem um gosto. Comentem. Subscrevam o canal. E pronto, meus fantasminhas. Um beijinho muito grande. E até ao próximo vídeo. Tchau. Diz tchau, Antonieta. Antonieta? Tchau. Até ao próximo vídeo.